Fala família, Luiz Zucro na área e estamos aqui pronto para fazer mais um react para vocês. Vocês gostaram do primeiro quadro, somente que falou um pouco sobre o Cesar Millan, sobre o ataque que ele sofreu, sobre aquele labrador e tal e tudo mais. E hoje a gente vai falar de uma outra coisa muito bacana, de um tema que também é muito importante a gente falar, que é a relação de como que a gente deve corrigir os nossos pets. E como que a natureza reage a essas correções. Será que ela corrige? Será que ela não corrige? Ela corrige usando borrifador de água, chocalho de arroz com moedas e tudo mais? Ou é com patch corrector, extintor de incêndio? Ou simplesmente ignora o mau hábito e não pode corrigir de forma nenhuma? Então a gente vai ver como que a natureza realmente atua em relação à necessidade de colocar limites, mas a necessidade de corrigir se necessário, certo? Antes de tudo, não deixe de se inscrever aqui no canal, acompanhar todas as minhas redes sociais também e bora para o vídeo, tá? No caso aqui a gente vai falar sobre uma Golden, que acabou de ter alguns filhotinhos. E o mais legal dessa história toda é que assim, é uma Golden que já tem uma certa idade. Provavelmente não é a primeira vez que ela tem filhotes. Então é uma cachorra que já tem muita experiência. E aí o que a gente fala? Quando a gente tem muita experiência, a gente sabe como atuar. E aqui é um cachorro atuando em pró da boa educação dos próprios filhos, utilizando a correção, utilizando os limites, certo? Então bora. Utilizando os limites, certo? Então bora. Deixa eu ver aqui já. A mamãe. Com os filhotes todos ali. Você vê que eles estão super agitados, super enérgicos. E ela entra no mesmo jeito, porque ela precisa dar de mamar para esses filhotes. Mas não nesse estágio mental. Ninguém gosta desse estágio mental, certo? E é exatamente nessa hora, eu frisei aqui agora, no momento que ela dá a primeira correção um pouco mais severa em um dos filhotes. Que ela mostra. Eu não gosto dessa bagunça. Eu não gosto de cães com essa energia tão alta, tão bagunçada. Não é assim que é o legal. Não é assim que vocês vão ganhar o que vocês querem. Eu quero calma. Saio para o vídeo. E olha como eles já se comportam. Olha que beleza. Olha a diferença de comportamento nessa hora. Ainda mantém ali um rosnado, uma postura corporal bem séria, bem enérgica, mostrando que não está gostando da situação como um todo. Mas os filhotes, cada um já foi para um canto, estão só observando. Tem um outro filhotinho aqui no canto inferior da tela, que está doidinha, dá para chegar perto dela. E vamos lá. Pronto. Correção nele. Mostrou que não gostou. E agora sim. Olha essa diferença. Olha que coisa bacana. É outra história, não é? Tem um cachorrinho lá no fundo, no canto superior direito, que está calmo. Tem mais uma galerinha aqui no canto esquerdo, que está agitando, mordendo um pouco a cadeira. A mãe já foi lá e corrigiu novamente. Mas olha a energia. Olha o cérebro deles como está. Muito mais tranquilo. O filhotão aqui tentou, ela sai de perto. E repara uma coisa muito importante nessa história. Não é que a mãe está sendo má. Não é que a mãe está deixando os filhotes submissos. Nada disso. É que a gente não gosta de cachorros que ficam super agitados a todo momento. Tem vários gatilhos mentais aqui nessa história. O portãozinho, a mãe, os donos aparecerem, acenderem a luz. E tudo isso já vai deixando-nos cada vez mais enérgicos, enérgicos, enérgicos. E é o que acontece nas nossas casas, em relação a comida, em relação a passeio, chegada de visita. Às vezes a própria chegada do próprio dono. E não é bacana manter essa ideia. Então, o que é super importante dessa história aqui, do vídeo que eu trouxe para vocês hoje, é reparar nisso. A natureza não gosta dessa super agitação. Tem momentos que sim, mas não nas coisas básicas do dia a dia. Correto? Bom, espero que isso aqui serva para vocês terem uma reflexão muito importante sobre o que é boa educação. O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E fiquem ligados, tá? Mantenham seus cães super educados. Não vacina nessa história. Se inscreva aqui no canal. Também aciona o sininho de notificações. Deixa um comentário, deixa um like. E vamos ficar cada vez mais por dentro dessa boa educação animal. Certo? Falou, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.